Seguindo então, me parece que não é um erro de apontamento aqui, parece que é um erro na própria API Nós temos que verificar uma coisa, que aqui ele passa o e-mail e passa a senha Ele em momento nenhum para o objeto do post.json, passa um elemento chamado usuário Então esse aqui é que é o meu erro, porque ele não tem o elemento usuário, ele tem um post.json e-mail Isso aqui já é suficiente para ele barrar tudo e parar ali Então vamos verificar se é somente isso mesmo, deixa eu mandar ele entrar de novo Deixa eu ver se ele já executou, parece que não, porque ele está dando um erro aqui de promise Deixa eu ver aqui então, o que ele retorna aqui abaixo no terminal É o resultado mesmo que ele está trazendo lá Que não está sendo encontrado aqui dentro, então tem mais algum erro além desse que foi aplicado aqui Deixa eu ver qual pode ser, então aqui é o post.json e-mail, está certo, aqui o post.json senha E aqui a senha criptografada que é o nosso MD5 Na hora que ele vai fazer a busca, ele busca por cpf igual ao usuário ou e-mail igual ao usuário Está certo, e a senha igual a senha criptografada O problema aqui é o seguinte, como eu mudei as coisas e eu acabei copiando aquela carry Ele está com uma variável chamada dados buscar, conforme você pode ver aqui E dados buscar, ela não existe dentro do nosso Na verdade ela existe porque foi criada aqui, não existe a carry buscar Aqui é somente carry, então eu tenho que substituir essa carry buscar por carry Vamos ver se agora continua certo ou se ele ainda vai ter alguma outra referência que precisa aqui de modificação Opa, agora deu certo, está vendo? Então eu vou apagar e vou fazer o login com apenas a senha 123 Passou, então maravilha, ele já está efetuando o login Percebam aqui em cima que ele já está com a logo do projeto Tranquilo, vou manter ela ali Aqui no menu também ela já é apresentada e está feito Se eu sair do meu aplicativo, vou sair fora dele e entrar de novo Ele não pede o login, vou clicar aqui em app modelo novamente Ele não pede o login Ah, mas por que ele está com esse nome de app modelo sendo que nós já mudamos o nome da pasta? A pasta não tem nada a ver com o projeto Para poder mudar aquilo ali ou qualquer outra referência dele Nós temos que fazer essa alteração aqui dentro dos arquivos do próprio projeto Então nós temos alguns arquivos aqui de configuração como eu já tinha mostrado aqui do pacote Temos o tsconfig também aqui que vai carregar compilações do projeto Temos o app json E aqui dentro desses arquivos, dentro do app json é onde nós temos essas informações Então aqui por exemplo, eu vou chamar em vez de app modelo App imobiliária A mesma coisa o slug, que é como ele vai ser passado depois quando eu compilar para o APK O ícone dele, ele recebe esse icon.png que está dentro de assets Ah, mas que ícone é esse aqui? Vamos ver lá, percebam a pasta que ele coloca aqui que é assets Então se eu quiser vir aqui dentro dos arquivos do projeto Nós temos aqui A pasta assets E aqui dentro ele tem esse ícone O que tem no ícone? Nada ainda Porque eu tenho que alterar esses três arquivos Eu vou alterar ele Depois que esses três arquivos estiverem modificados com o ícone aqui Você vai ver que essas informações já começam agora a ser alteradas Então não muda nome aqui não, deixa ele mesmo, muda só o arquivo de acordo com o tamanho que ele está lá Aí aqui vem o splash, vai vir algumas informações aí também de fundo O restante eu vou deixar padrão Eu simplesmente vou salvar esse arquivo do app json E depois quando nós compilarmos novamente Você já vai ver que ali ele vai ficar com outro nome Mas por enquanto, o que nós temos que preocupar agora É quanto à funcionalidade das APIs Nós já corrigimos o problema que tinha no login Mas ainda existem outras coisas aqui para serem verificadas Então por exemplo, aqui nós tínhamos colocado um total de usuários Ele não vai puxar Por que ele não vai puxar o total de usuários? Porque o caminho aonde ele passa para a API Até onde ele chega ali está incorreto Se eu fechar tudo isso aqui que foi do login e vir para a home Abrindo aqui a index.tsx Você vai ver que na hora que ele faz o carregamento de listada Não existe mais API modelo Isso aqui tem que mudar somente para API Para que ele possa sim conseguir buscar aquelas informações Então a partir do que eu passei aqui a pasta para API Ele já encontra quantos usuários no banco? 5, mas é só 5 que eu tenho? É só 5 mesmo, está vendo? Então já está certo Ele consegue listar aqui para mim Conforme o novo banco de dados que foi atribuído aqui ao aplicativo E aí E aí E aí